Oi gente, a notícia que eu trago agora não é muito boa, ontem o ministro da saúde, o doutor Queiroga, deu uma entrevista dizendo que o Ministério da Saúde só vai conseguir vacinar o grupo prioritário contra a covid-19 aqui no Brasil no mês de setembro, isso mesmo, só em setembro. E é importante que se diga que a previsão anterior era concluir a vacinação do grupo prioritário contra a covid-19 no Brasil já agora em maio. Ou seja, o Brasil não consegue sequer imunizar o grupo prioritário de pessoas, quem dirá o grosso da população. E ontem mesmo aqui no canal eu coloquei um vídeo mostrando isso, que o Brasil teve dificuldades em se planejar para aquisição antecipada de vacinas contra a covid-19, boa parte dos países do mundo fez isso, e mais que isso, a Anvisa está colocando enormes dificuldades em autorizar a importação de novas vacinas, em especial a Sputnik V, e o Brasil pode perder 4,4 milhões de doses da vacina Sputnik V já agora na próxima semana, caso a Anvisa não autorize a importação. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia, e vou já já te contar essa história melhor aqui nesse vídeo. Pois é, e desde o ano passado que as farmacêuticas vêm disponibilizando para os governos mundiais lotes antecipados de vacina contra a covid-19, e o Brasil negligenciou essa disponibilização, essa oferta. O caso mais emblemático é o caso da Pfizer, que entre agosto e setembro do ano passado, ofertou ao Brasil 70 milhões de doses da sua vacina de forma antecipada, e o Brasil alegou uma série de dificuldades para autorizar a compra e a importação dessa vacina. O caso mais recente e emblemático é o caso da Sputnik V, onde o Brasil está também colocando muitas dificuldades para a importação dessa vacina. Essa vacina que já é aplicada em mais de 60 países pelo mundo afora, e já tem a autorização de mais de 4 agências de regulação internacional, que trata da autorização de medicamentos e vacinas. O Brasil, inclusive, está agora com a Anvisa lá na Rússia, inspecionando, veja bem, inspecionando a fábrica e a produção da Sputnik V para ver se há condição de autorizar a sua importação, uma vacina que já é aplicada em milhões de pessoas em mais de 60 países. E aí, para completar e colocar a cereja desse bolo, o atual ministro da Saúde, o doutor Queiroga, ontem falou que o Brasil vai adiar a conclusão da vacinação do grupo prioritário contra a Covid-19 para setembro. Essa conclusão estava prevista agora para maio. E o Brasil não vai concluir essa vacinação agora em maio por uma razão muito simples. Não há doses suficientes da vacina para imunizar a população. O SUS tem 38 mil postos de vacinação espalhados pelo país inteiro. Uma capilaridade que nenhum outro país possui. O SUS tem uma expertise em vacinar as pessoas em campanhas passadas. Por exemplo, o SUS conseguiu em um único dia vacinar 10 milhões de pessoas. Se o Brasil tivesse seguido o exemplo de outros países, como Israel, Reino Unido, os Estados Unidos, e tivesse adquirido vacinas das mais variadas marcas de forma antecipada, era muito provável que o SUS, em 40 ou 60 dias, fazendo mutirões e campanhas de vacinação, já tivesse conseguido imunizar 80% da população e nós estivéssemos voltando a nossa vida ao normal. O grande problema, repito, é que o Brasil não se preparou, não acreditou na ciência para adquirir vacinas de forma antecipada. E o problema agora está feito. E aí vem a pergunta. Se a gente adiou para setembro a conclusão da vacinação do grupo prioritário, e o grosso da população vai ser vacinado realmente quando? Meu amigo, minha amiga, e se você não faz parte de algum grupo prioritário, é muito provável que você só vá receber alguma dose da vacina contra a covid-19 em 2022. Isso é triste porque há um problema intrínseco nessa lógica toda. Se nós continuarmos a vacinar a população brasileira a conta-gotas, isso significa que o vírus vai continuar circulando em uma velocidade muito grande e praticamente de forma descontrolada, como está fazendo atualmente. Dessa forma, a população vai adoecer em uma velocidade maior com a qual se consegue imunizar pela falta de vacinas. E nesse sentido, o coronavírus se multiplicando em uma velocidade muito grande poderá originar variantes mutantes que, inclusive, podem driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas. E aí, nesse sentido, pode ser que uma parte desse esforço que está sendo feito em vacinar mesmo a conta-gotas a população brasileira se perca simplesmente por negligência, simplesmente por falta de planejamento e ação no momento da pandemia. E é muito importante, portanto, que a CPI da Covid-19, a CPI da pandemia que está sendo instaurada no Senado hoje, apure a fundo as ações e omissões do governo em relação à pandemia, em relação à condução e ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. Se você não faz parte de grupo prioritário, se proteja mais que nunca, porque a previsão de vacinar a maior parte da população brasileira deverá ser postergada por muito e muito tempo. Isso é um cenário muito triste que aponta para a falta de organização, falta de responsabilidade do nosso governo. Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, tua crítica, compartilha para ele ganhar relevância aqui dentro do YouTube e, acima de tudo, se proteja, porque a vacina vai demorar.